Meus amigos, eu tenho muito prazer em receber hoje a visita do secretário-geral da OEA, da Organização dos Estados Americanos, o secretário Luiz Almagro. Todos sabem que o Brasil foi um dos membros fundadores da OEA e assinou a sua carta de fundação em 1948 e tem uma presença muito ativa nessa organização e atua muito fortemente, com muito entusiasmo, nos chamados quatro pilares fundamentais da OEA, que são a democracia, direitos humanos, desenvolvimento integral e a segurança multidimensional, que é uma segurança que envolve aspectos importantes da vida, inclusive cotidiana, dos nossos países, como o narcotráfico, crime organizado, crimes transnacionais. E o Brasil é o segundo contribuinte com o orçamento do OEA e quero dizer com muita satisfação que hoje estamos rigorosamente em dia com os nossos compromissos financeiros com esta organização. E a presença do secretário Luiz Almagro hoje, para nós, é particularmente importante diante dos desafios que a organização tem pela frente na quadra que nós estamos vivendo e que são desafios para a política externa brasileira, não apenas desafios para a organização. Bom, nós tivemos uma conversa muito positiva, com muita convergência de pontos de vista, sobre os temas da agenda continental, com ênfase em três deles. Obviamente, a situação da Venezuela. Falamos também sobre a próxima Assembleia Geral da OEA, a forma da sua organização, a sua temática e o empenho que temos nós brasileiros de fazer dessa Assembleia Geral um grande sucesso. e também tratamos, eu apresentei, os méritos da candidatura da doutora Flávia Piovesan à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em relação à Venezuela, nós concedimos com a preocupação que é registrada por todos com o aprofundamento dessa crise. E quero dizer que o recente relatório do secretário-geral sobre a Venezuela é um relatório contundente e um relatório veraz, pois ele apresenta com muita precisão uma descrição daquilo que nós consideramos uma grave deterioração das condições de vida do país, a crise humanitária que passa o povo venezuelano e a alteração da ordem constitucional naquele país. Nós, no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, a responsabilidade primária para inverter o rumo desse processo de deterioração, cabe hoje ao próprio governo venezuelano. Eles são os principais responsáveis por inverter esse rumo. E o Brasil apoia um diálogo político nacional, mas um diálogo que seja inclusivo, que seja leal e seja eficaz. E que garanta esse diálogo pleno restabelecimento da democracia, separação dos poderes e o Estado de Direito. É fundamental, desse ponto de vista, insistirmos, como temos insistido, não apenas na reunião recente de chanceleres de Mercosul, mas também no âmbito da OEA. Insistimos na urgência da confirmação do calendário eleitoral, o povo precisa falar, a voz do povo é um elemento central na solução da crise venezuelana, respeito a prerrogativas da Assembleia e a libertação dos presos políticos. Nós insistimos também, nós brasileiros, o governo brasileiro insiste na oferta de ajuda humanitária, que já foi feita e reiterada pelo nosso governo, ajuda humanitária capaz de minorar os sofrimentos por que passa o povo venezuelano pela falta de alimento, sobretudo, e de remédios. Os membros da OEA podem e devem contribuir para o retorno da normalidade democrática na Venezuela. Um passo importante, um exemplo importante da ação da OEA foi a recente resolução do Conselho Permanente da Resolução, da organização, que vai exatamente na linha da consecução dos objetivos a que me referi ainda há pouco. No âmbito da OEA, evidentemente, todas as opções permanecem abertas para o tratamento da questão venezuelana. Entre outras possibilidades, está, como já assinalada na recente reunião do Conselho Permanente, está a avaliação coletiva da situação daquele país, conforme prescreve a Carta Democrática Interamericana. Ainda sob a importância do diálogo, eu tratei com o secretário Luiz Almagro do tema sugerido para a Assembleia Geral da OEA em junho próximo, que vai se realizar no México, que é o tema Fortalecendo o Diálogo e a Concertação para a Prosperidade. E coincidimos que a Assembleia Geral será mais um momento em que o Brasil possa afirmar mais uma oportunidade para o Brasil trabalhar de uma forma coordenada com os demais Estados-membros, em alto nível, para atender os interesses comuns que estão fixados nos quatro pilares da organização. Todos esses grandes temas tratados na OEA refletem um objetivo comum do governo brasileiro e dos Estados-membros da organização, e com os quais eu e o secretário Luiz Almagro, o nosso governo e o secretário-geral da OEA, em plena concordância. Tive ainda a oportunidade de apresentar ao secretário-geral a candidatura da doutora Flávia Provezan para uma vaga na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ressaltei, sobretudo, a alta qualificação que ela tem pela sua trajetória profissional, acadêmica, pela sua atuação já passada, não apenas no Brasil, mas em outras organizações internacionais, para ocupar com grande mérito a vaga pleiteada. Mais uma vez, meu prezado amigo Luiz Almagro, quero dizer a você e a sua equipe da alegria que tenho em recebê-lo aqui, esta é a sua casa, volte sempre e será sempre bem-vindo. Muito obrigado, ministro Aloysio, é um honra ter recebido a convidência e ter a oportunidade de esta reunião, na qual abordamos os principais temas da agenda da Organização dos Estados americanos. Estos grandes temas têm um paraguas que para nós é muito importante, e é o compromisso de Brasil com o sistema interamericano, e as enormes coincidências que temos com o Brasil no trabalho de cada dia dentro da organização. As coincidências são muitas. Em primeiro lugar, desde o ponto de vista financeiro, agradecer o apoio que a ter o governo com a Organização dos Estados americanos, e o qual nos dá a possibilidade de um trabalho previsível e baseado no conhecimento claro do cumprimento das obrigações que temos como organização. Mas também o Brasil é um motor político importantíssimo para a região. É um referente insoslayable dentro da política do continente. A Organização dos Estados americanos é nada mais nem nada menos que uma força moral no continente para os temas de democracia e de direitos humanos, assim como também os trabalhos que fazemos nos outros pilares da Organização Seguridade e Desarrollo Integral. O trabalho de Brasil em estas áreas de democracia e direitos humanos é sido encomiável e permitido a organização retomar a força moral para abordar os principais temas da agenda política do continente. O senhor ministro, se referia especificamente ao tema Venezuela. As coincidências não podem ser maiores que as que temos tido nesta reunião. Nós somos conscientes do problema que temos Venezuela. Um país afetado completamente por uma crise econômica, social, política, cultural, como praticamente não se viu em nenhum momento antes. Prácticamente cada artículo da Carta Democrática Interamericana não se viu afetado por a situação venezolana e por o manejo político que o regime tem de ela mesmo. A existência de presos políticos, a existência de uma crise humanitária que afeta os direitos sociais básicos da população. A falta de separação de poderes, o não reconhecimento da Assembleia Nacional, a cooptação do poder judicial por o poder executivo. A criminalização e repressão das protestas de uma maneira brutal e absolutamente agressiva. Nos deixam claro que é absolutamente fundamental, que como lhe señala a resolução do Conselho Permanente da Organização, essa alteração do ordem constitucional que tem a Venezuela tem que ser revertida e o país deve ser redemocratizada. Essa redemocratização só passa por entregar, devolver a decisão ao verdadeiro soberano. Qualquer nação tem um soberano que é o povo. Isso significa que a única salida de uma crise institucional e política é com eleições, com um cronograma electoral que permita ao soberano decidir seu futuro. Mas, por uma razão de estabilidade regional, a Venezuela precisa de um governo legítimo, um governo que permita ao país ter novos recursos financieros, ter novos apoios internacionales para recuperar seu aparato productivo e para recuperar seu entramado social, que hoje se viu tão seriamente golpeado e afetado. O trabalho internacional que fazemos e os pontos de vista que temos tem que ver com obrigações que tem Venezuela com o sistema interamericano, com a Carta da OEA e com a Carta Democrática Interamericana. Estes princípios insoslayables, dos quais todos creemos e os quais todos somos responsáveis em sua aplicação e que dá a organização a força como para vigorizar qualquer esquema de retorno à democracia. E depois reconhecer o compromisso do povo, os reflexos democráticos que tem o povo venezuelano ao sair à la calle a pedir eleições. Acá não se trata de nenhuma invasão, não se trata de nenhum golpe de Estado, se trata de devolver ao povo a capacidade de decidir, se trata de que haja eleições. Eleições é completamente o contrário a um golpe de Estado, é completamente o contrário a qualquer alteração constitucional. É o que las resuelve, é o que gera as condições para trabalhar de uma maneira legítima a um governo em esta região. Os trabalhos para a Assembleia han venido avançando. Os aspectos logísticos prácticamente estão sendo acordados com o governo mexicano e acho que os enfoques temáticos basados nos quatro pilares da organização são fundamentais. Uma organização da Assembleia que espera uma discussão mais dinâmica em que os aportes dos países estem basados em aquelas coisas que realmente podem fazer contribuições serias, precisas, específicas para levar adelante a agenda de segurança, de direitos humanos, de democracia e de desarrollo em la região. Estamos ao tanto da candidatura de Flavia a la CIDH. De todas maneras, é nosso interés sem perjuicio, e isto sempre se ha dicho, nós não tomamos partido por nenhuma candidatura e, por sorte, o secretário-general não vota durante as eleições para a CIDH. Não obstante, sim, acho que seria muito importante para a organização contar com alguém com os valores e com o perfil acadêmico e com o rigor científico e com o compromisso militante em materia de direitos humanos que tem a candidatura brasileira. Então, encontrar lugar para ela também é para nós um imperativo dentro da organização. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Amigo. Obrigado. Obrigado.